E comigo ninguém fica parado Simbora! É só tipo um empaivô Assim Não sei se dou a minha mão, meu olhar, meu amor Aquela rapidinha, só tipo um empaivô Não sei se dou a minha mão, meu olhar, meu amor Aquela rapidinha, só tipo um empaivô Simbora! E vem! Uma amiga me falou que te encontrou na festa Cê tava com os amigos e nem percebeu E pelo seu olhar, de que você não presta Não quero nem pensar no mal que você fez Uma amiga me falou que te encontrou na festa Cê tava com os amigos e nem percebeu E pelo seu olhar, de que você não presta Não quero nem pensar Vem! Um dia eu largo dessa vida e encontro outra melhor E vai fazer a periga antes de você E você vai voltar querendo Vem! Aí eu vou pensar, não sei se dou, se não dou Vem! Não sei se dou a minha mão, meu olhar, meu amor Aquela rapidinha, só tipo um va Você se deu a minha mão, meu olhar, meu amor Aquela rapidinha, um bate-pumba Você se deu a minha mão, meu amor Aquela rapidinha, ai Minha mão, meu amor Aquela rapidinha, um bate-pumba Simbora! É gostosa, não é? Simbora!